Vá para Londo! Danilo e Londo! Vá para Londo! Danilo e Londo! América! Brasil! Brasil! Oi, papai! Oi, papai! Oi, papai! A gente vai dar o que está mesmo? Pode tomar de uma vez. Oh! Ah, da vida! Oh, a menos na vez! Ah, da vida! Ah, da vida! Oh, a menos na vez! Chacemos em casa! Cebidame em! A já é! A iluminar em casa em casa! É a paz, é a paz, é a paz